E hoje nós estamos aqui na primeira caminhada da vitória Momento importante, é o começo, pela primeira vez estou escritando Uma vaga na Câmara Municipal de Caxias E é um prazer imenso poder apresentar esta candidatura a todos os caxienses Fico muito feliz em poder participar E que no dia 6 de outubro possamos escolher Gentil Neto como prefeito de Caxias E Julimar Silva, vereador, 4789 Quero reforçar aqui o pedido para que os caxienses elejam um projeto que está dando certo E que no dia 6 de outubro possamos eleger Gentil Neto e Eugênio Coutinho Vote 11 E também Julimar Silva para a Câmara Municipal 4789